Surge um dos executivos mais fortes de nível de ameaça dragão que vai fazer os heróis de classe S se balançarem inteiro E temos o duelo entre o Deus Porco e também um dos executivos que tem início e dizem as lendas que dentro da barriga do Deus Porco reside o próprio Blast Esperando a ameaça final aparecer para enfim ele voltar a ver a luz do dia E por que isso? Bom, eu não faço a mínima ideia, é uma teoria maluco One Punch Man, soco 114 disparado, as coisas começam a ficar sérias a partir desse ponto Portanto se liga que eu vou falar nisto agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem One Punch Man, soco 114, um capítulo bem curtinho, só serviu para deixar a gente com gostinho de quero mais Mas tem uns detalhes interessantes, aí você sabe tudo sobre o Deus Porco, que nome fenomenal E sobre o seu inimigo e temos agora um executivo que acabou de surgir nesse capítulo que vai dar muito trabalho Muito trabalho galera, já aviso que um pouquinho mais para o final do vídeo eu vou dar alguns spoilers da webcomic Mas não se preocupe, porque eu aviso antes, se você não quiser saber esses spoilers, não tem problema, eu vou avisar antes Antes de eu começar, aproveita para se inscrever, se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber todas as notificações Esse que ele tem um mangaláctico, já dispara o like para dar uma fortalecida Bom, tivemos um capítulo bem curto, passou como um sopro e provavelmente foi por Murata ter trabalhado naquele one shot que foi lançado há pouco tempo Então acredito que devemos ter outro capítulo ainda no fim desta semana Mas vamos falar agora sobre os detalhes desse capítulo, o Soco 114 Que começa com um monstro que assiste ali horrorizado quando Deus Porco devora seus camaradas monstros Depois de pensar erroneamente que o herói teria sido um bom alimento para eles Deus Porco agarra o monstro e o coloca em sua boca, enquanto ele grita desesperadamente Deus Porco é mais um daqueles personagens que você ri sozinho quando fala o seu nome É basicamente aquele apelido que você daria para o seu amigo gordo Mas ei, não façam isso depois de ver esse vídeo aqui porque isso é bullying Bom, não se sabe muito sobre as reais habilidades do Deus Porco No entanto, desde que ele é um herói de classe S, podemos aí presumir e supor que ele é extremamente habilidoso e poderoso Inicialmente o seu poder visto até agora é o de poder comer qualquer coisa Ele engole monstros enormes e é isso que vimos nestas cenas do capítulo Nada de socos sérios ou bolas de energia Existe mesmo uma teoria de que Blast esteja dentro da barriga do Deus Porco Eu gosto de ver como algumas pessoas levam isso muito a sério E bom, se tratando de One Punch Man, tudo é possível Uma pergunta que eu sempre me fiz sobre o Deus Porco é se ele conseguiria engolir a centopeia anciã Porque ele comeu umas feras bem grandes aí, mas qual o limite da sua digestão monstruosa? Aliás, na série existe uma lenda urbana sobre o Deus Porco É dito que ele comeu 50 monstros do mar durante aquele ataque deles, aquela invasão Sem deixar qualquer vestígio Existe isso dentro da série Bom, enquanto ele se delicia com alguns monstros ali Surge o executivo de nível dragão Guns que se esgueira por trás do Deus Porco e engole o nosso herói Mas o Porco acaba resistindo e luta para escapar E Guns acaba sendo forçado a cuspi-lo para fora Os dois acabam se envolvendo em uma batalha O Porco Deus, ele é um lutador extremamente não convencional Como podemos ver aqui Ele tenta terminar os seus confrontos sempre com um ataque Engolindo os adversários Da mesma forma que o monstro Aparentemente, além de sua grande mordida Ele utiliza as mãos para conter o monstro Aqui provavelmente é a única vez que veremos ele diretamente em um combate corpo a corpo O Guns é um ser extremamente poderoso As suas habilidades são muito semelhantes às do Deus Porco Principalmente em torno da sua força física e bruta Ele come e digere os oponentes de forma muito fácil e rápida Mas ele tem uma habilidade a mais que vimos aqui Um stealth aprimorado Porque apesar de sua aparência bem volumosa e rechonchuda Guns foi capaz de se esgueirar e pegar o Deus Porco Um herói de classe S de surpresa O mais legal aqui é que o duelo entre os dois é os dois batendo os dentes um contra os outros Quem vai engolir primeiro o outro vence a batalha A cena muda então para um monstro que está fugindo dos discípulos do samurai atômico Apesar de estar ferido ele menciona que precisa soltar entre aspas aquilo Yan Yan, Bushidrill, Yokama e Itachi estão andando por um corredor Quando o Bushidrill percebe uma aura maligna e perigosa vindo de uma sala próxima E pergunta se os outros também perceberam aquela aura perigosa Quando eles entram na sala eles veem um tanque de água com peixes Algo muito parecido com um aquário O monstro que estava fugindo deles informa que até mesmo o Gyoro Gyoro tinha dificuldades Em controlar aquela coisa no tanque Aquilo não era um aquário comum Mas sim uma jaula para conter aquela fera O monstro acaba liberando a água natural maligna Segundo as lendas essa é a água de banho da Tigresa VIP Ser tocada por ela causa DST até no seu cabelo Os peixes dentro da água imediatamente atacam e comem o monstro que os libertou E eles são revelados como sendo os peixes do cientista maluco O monstro que libertou esse executivo é engolido pela água apenas para virar um saco de ossos Enquanto os três espadachins assistem em estado de choque a cena Esses peixes que tem um nome tão singular quanto qualquer outro da série The One Punch Man São realmente baseados em um peixe real chamado garra vermelha Você já deve ter visto alguma reportagem sobre isso Esses peixes eles são usados em tratamentos de spa Onde os peixes são utilizados para limpar os banhistas Eles geralmente se alimentam de camadas de pele mortas ou coisas parecidas É um tratamento estético na verdade E ah esse pé estranho aí não é meu não viu Aqui na série são monstros de ameaça tigre E eles tem uma mordida forte capaz de perfurar aí facilmente Carne de até mesmo monstros do mesmo nível que eles E são capazes de devorar completamente os oponentes mais fracos e feridos em questão de segundos Os peixes atacam Yan Yan que rapidamente consegue os derrubar sem muita dificuldade Yan Yan observa que embora os peixes não sejam um problema A situação é um pouco desesperadora para os três Porque o real perigo era a água natural marigna O seu mestre ainda não havia ensinado aos três como eles poderiam cortar a água E aqui temos um pequeno spoiler da webcom que se não quiser ver é só deixar o likezera e fechar o vídeo Se você não se importar segue aqui comigo Bom assim como o esperma negro pode aumentar seu número infinitamente ingerindo proteína A água maligna também pode aumentar o seu volume consumindo mais água O motivo de Gyoro Gyoro trancar esse monstro em um cofre é devido a ele não ter uma consciência real Tornando a água maligna difícil para os outros lidarem E é considerado o membro mais misterioso de toda associação dos monstros Exatamente Ele é demais para os discípulos do samurai atômico E ele vai ser capaz de confrontar e dominar três heróis de classe S simultaneamente Galera esse monstro é perigoso hein Esse executivo é capaz de detectar a intenção de matar daqueles próximos a ele e atacar em resposta Ele age por puramente extinto O corpo da água maligna é composta realmente de água E portanto não tem órgãos internos vulneráveis ou pontos fracos para serem atingidos Tornando quase impossível de se causar dano Para terem noção do poder desse monstro Ele vai ser mais um a entrar no hall de monstros a sobreviverem a um soco de Saitama Sim meus amigos vai rolar isso Mas sem dar muitos detalhes Nos próximos capítulos teremos mais bons embates acontecendo Inclusive Tatsumaki logo vai estar chegando na área Em 20 palavras ou menos A água maligna vai causar bons estragos nos heróis Então foi um capítulo bem curtinho A forma que vem sendo colocado no mangá está bem similar com a webcom Coloca pequenos trechos de cada herói Poucas coisas Não está estendendo muitas lutas Como geralmente é comum de se ver Capítulos e mais capítulos de batalhas Colocam a introdução de um herói No próximo capítulo vamos ter talvez Mais um pouco do embate da água maligna Contra os três Que não vai dar galera Eles não vão conseguir segurar o rojão É um monstro muito forte E aí já vamos ter na sequência alguns heróis chegando Porque está seguindo perfeitamente o que está acontecendo na webcomic Eu acho que o Murata está com muito trabalho E não está com tempo de desenvolver coisas novas Apesar que os upgrades que ele vem dando Que são bem difíceis de se notar Estão todos presentes Ele deu um upgrade nos poderes de todos os heróis de classe S Possivelmente no dos monstros Por isso que as coisas vão se tornar mais épicas A partir desse ponto Porque vamos ter a reunião de todos os heróis Tatsumaki Motor King vai chegar Galera o bicho vai pegar Vamos ter aí a volta do personagem mais querido De todo esse arco Vamos ter Saitama Vamos ter muita gente lutando junto Então pelos meus cálculos Por ser um capítulo mais curto Deve estar saindo sim um outro já Neste final de semana Galera então é isso Se você notou alguma coisa diferente nesse capítulo Deixa nos comentários Eu quero ver o seu review também O que você achou do Deus Porco Será que o Blast está dentro da sua barriga O pessoal criou umas teorias incríveis Eu vou trazer as teorias mais malucas De One Punch Man Pode deixar Já está ali na pauta para me estar fazendo São teorias engraçadas Como a série tem de ser E é isso Se curtiu Likezera Chama os amigos para o canal Muito obrigado por assistirem Em 20 palavras ou menos Vocês são demais Até os próximos vídeos Fui Tchau Tchau Tchau